Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 E escutai minha oração Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição Atendei-me por piedade e escutai-me em oração Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece Se ficar deservoltados não pequeis por nossa ira Meditai nos vossos leitos e calai o coração Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança Muitos aqui se perguntam quem nos dá felicidade Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração Do que a outros na fartura do seu trigo e vinho Eu tranquilo vou deitar-me na paz, não adormeço Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor, tende piedade E escutai minha oração Vem dizer o Senhor Deus Durante a noite Vem de agora, vem dizer o Senhor Deus Deus, nós todos servidores do Senhor E celebrais a liturgia no seu tempo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as nossas mãos ao santuário Vem dizer o Senhor Deus Vem dizer o Senhor Deus a noite inteira Que o Senhor te abençoe e te serão O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vem dizer o Senhor Deus Durante a noite Ouve, Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração Todas estas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salva-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face E das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Salva-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria A ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do Céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador, a Criatura Tem piedade de nós e ouvi suave O anjo te saudando com o seu ave Amém 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 Amém